O irmão, nosso irmão Castro, ele pergunta se existe alguma linha de pesquisa de atenção a crianças que hoje encontram-se fora da escola e maiores vítimas dessa pandemia. E aí, eu aproveito, para quem quiser responder essa pergunta, a Alessandra Guiar também pergunta, eu acho que tem relação, ela parabeniza pelo projeto, mas ela gostaria de saber se haverá alguma iniciativa para apoiar a construção de alternativas de ensino à distância. Já vem sendo apoiado, né? Alguém quer comentar? É, eu posso comentar essa da Adriana, né, se Cristiane estiver conosco também, apesar de não estar entre as debatedoras, fica à vontade também, Cristiane, para comentar. Essa indução, o ensino, a gente tem trabalhado com duas questões, uma, a educação à distância, onde ela se aplica e se aplica bem, e editais nessa linha, tem sido já lançados e desenvolvidos chamadas, principalmente com foco no campus virtual. A outra é uma abordagem específica para a situação de pandemia, que já vem sendo feita, que nós chamamos de ensino remoto à distância. Então, várias iniciativas de apoio têm sido feitas, um programa de inclusão digital que foi discutido na nossa Câmara Técnica de Educação. Então, respondendo à Adriana, já existe esse tipo de iniciativa e foi fruto do debate da Câmara Técnica de Educação, sob a liderança da nossa vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação. E educação à distância, em geral, nós temos feito chamadas para recursos educacionais abertos, uma série de incentivos que já vêm sendo adotados pela instituição. Nesse sentido, eu queria trazer aqui a Cristiane, a nossa vice, ela comentou aqui no chat, que tem espaços para iniciativas de educação, informação e comunicação nos editais que estão sendo lançados. Mas, de qualquer maneira, ela, e aí eu vou falar porque é a minha área, ela fala, mas no futuro também podemos pensar em uma nova educação e divulgação científica. Eu dou toda a força. No caso dos editais em curso, principalmente no caso dos territórios saudáveis e sustentáveis, que ainda estão sendo formatados, irmãos, pode-se pensar especificamente essa relação, não só em relação às crianças, mas a própria dinâmica escola-saúde nesse contexto. Existem já projetos na Fiocruz abordando essa questão, seja do ponto de vista epidemiológico, seja do ponto de vista do conhecimento da imunologia, às vezes de forma integrada. Existem projetos até integrando isso que já estão, inclusive, em desenvolvimento. Então, acho que como o edital está em fase final, é possível pensar, não é? Marquinho estará vendo isso, inclusive, lendo também a experiência dessas chamadas recentes dentro daquela linha de ações vulnerabilizadas. É possível também destacar que isso já tem sido um tema bastante frequente nas nossas ações, por exemplo, no plano de apoio ao enfrentamento à Covid nas favelas do Rio de Janeiro, que Marquinho também participou, e Valcler, de uma forma muito acentuada, em diálogo com outras instituições e com lideranças das áreas. O tema das escolas está muito presente. Acho que é uma questão, muitas vezes, até de deterioração do espaço escolar, que torna-se, muitas vezes, também mais difíceis ainda as medidas protetivas. Então, isso está no radar, sim, mas acho que é um bom destaque. Acho que isso pode ser melhor considerado na formatação final do edital, que está quase lá, mas acho que a gente pode destacar. Se quiser completar, Marquinhos, que você está com a mão na massa mesmo. Está ok. Então, acho que a presidenta já colocou muito bem, agradeceu a irmã pela pergunta. Eu estou tão pronto, já nem sei. Como ela colocou, eu acho que essa dimensão de discutir de território saudável sustentável, a partir dessa perspectiva de integrar todas as ações, e eu acho que a questão das crianças hoje em dia, não só por conta das escolas, mas acho que todas as posições que a FIOPUS tem colocado, documento do observatório. Mais recentemente, o documento que a FIOPUS produziu, a partir do GT, Instituto da Presidência, que fala, a questão do retorno às aulas, das escolas, coloca muito bem a dimensão que a gente tem dessa discussão. Tem um grupo muito específico também, que tem trabalhado nesse documento, e acho que revela essa discussão também das crianças, tem um grupo de profissionais lá do UFF, que traz também esse lado que o irmão tem colocado muito contundentemente. Eu acho que a gente está no processo agora, como a presidenta já colocou, de elaboração do edital, uma perspectiva de trazer também a discussão mais atual do nosso papel no enfrentamento à pandemia, a questão das populações vulnerabilizadas. Então, a gente tem uma reunião semana que vem, inclusive contando com a coordenação do grupo de trabalho das populações vulnerabilizadas, a Calcler, a Fabiana, para aprofundar mais o edital nessa perspectiva de ampliar, e eu acho que aí cabe perfeitamente a gente fazer um reporte, como já foi colocado aqui, para a discussão das crianças, em especial nesse contexto da discussão das escolas. Muito bem. Reforçando aí o que o Marquinho falou sobre o papel do nosso Instituto Fernandes Figueira também, que tem tido muitas contribuições, e que certamente vão agregar muito nesse processo aí do edital. O José Vicente Paiá, novamente, ele pergunta aí para você também, Juliano, se os projetos não contemplados no Inova Gestão farão, de alguma maneira, parte de um banco de projetos de gestão na Fiocruz, ou alguma coisa parecida? Olha, pai, a gente não tinha pensado nisso não, acho que é uma ideia interessante, uma vez que se trata de um programa de fomento, de incentivo, mas certamente em função do orçamento alocado, embora eu considere esse orçamento muito potente para induzir inovações importantes na gestão, 3 milhões não é qualquer coisa, é um volume de recursos muito expressivos para a área da gestão, mas pode ser que projetos fiquem de fora da seleção, por algum motivo, não só por questões orçamentárias, mas por questões de requisito, e que poderão ser aprimorados ao longo do tempo, trabalhados melhor para uma futura submissão, então eu vou considerar mais que uma pergunta, uma sugestão e já acatando para a gente montar um banco a partir das submissões.